A torcida do Bahia já começa a mostrar a que veio. Autoriza Romualdo, começa o jogo na Fonte Nova, vai se embora o Bahia. Aí o primeiro trabalho do João Luiz e o goleiro do Tafarel. Ele sai jogando com o Nenê. Vai se armando o time do Inter. Roberto, rola mais atrás. Aguirre Garay, caiu o Nenê. Vai lento e com cautela como não poderia deixar em ser o time do Inter. Aguirre Garay. O Bahia aguarda na marcação, a bola enfiada na frente. Tentativa de Maurício. Pinta de imediato o corte. O Paulo Rodrigues e o primeiro lateral que favorece a equipe do Inter. Vamos nos aproximando do primeiro minuto, deste primeiro jogo da grande decisão da Copa União, 1988. Primeira tentativa do Nilson. A dor do Nenê, o João Marcelo. A tua jogada lá pela esquerda. Aí não tá valendo mais nada. O Romualdo já paralisou. E o lance já favorece o time do Bahia. Aí o Ronaldo. Sai jogando curtinho com o Claudinho. A galera já gosta. Botocou de lado, outra vez. Claudinho. Ele pro time se mandar, pra subir, pra partir um pouco mais à frente. Paulo Rodrigues descola o lançamento. Ele sabe das coisas. Enfiou na frente. Tafarel. Saiu do gol. É dele. Com calma. O Inter descola o lançamento à frente. Cumprida pro Nilson. Ele briga pela posse de bola. Claudinho tem o domínio. E do lado, o João Marcelo. Paulo Rodrigues. Arquim veio buscar mais atrás. E o Romualdo marca a falta em cima dele. Olha o Romualdo aí, ó. Duro no princípio do jogo. O jogador do Bahia quer cobrar a falta lá do lado direito do campo. A falta foi aqui na lateral esquerda. Aí já forçou demais a barra. E a torcida do Bahia já começou. Claudinho na cobrança. Paulo Rodrigues. Esse sabe das coisas, hein? Busca o apoio de Tarantini lá pela direita. Lobo partiu pra área. Também o Charles. O corte é feito. Olha o contra-ataque do Inter. Parte na velocidade como ele gosta. Primeiro Edu. Luiz Carlos Martins aparece pelo meio. Tentou enfiada de bola pra Maurício. O corte é feito. O recuo pro goleiro Ronaldo. Aí o Marquinhos. E o Tafarel que ficou sentindo. Olha o replay. Então ele bate em roupa. O Charles vinha ali. Conseguiu ainda o toque na bola. O Romualdo em cima. O Abel fica assustado. Tá pedindo marcação. Na primeira chegada firme do time do Bahia. Aí o replay de novo. Aí a câmera invertida por um outro ângulo. Ela tá posicionada do outro lado do campo. Você tem a inversão da jogada e pode acompanhar todo o lance. Por todos os lados. Tá recuperado o Tafarel e vem bola na área do Inter. Marquinhos dá cobrança lá pela esquerda. O corte é a bola tocada pra trás. A cabeçada do João Luiz e é novo escanteio. Ali o Tafarel. Bom bom por ali. O Luiz Carlos fica na marcação ali na primeira trave. Vamos com cinco minutos e trinta. É a bola lançada. Tafarel não foi. Passou por todo mundo. Tarantini. Jogou pra frente. O corte feito. Ela passa ali à frente do Paulo Rodrigues. E o Inter tem que segurar no recuo de bola de Luiz Carlos para o Tafarel. Oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Aplique seu dinheiro no fundo bratesco de curto prazo, nominativo ou ao portador. Melhor em todos os sentidos. Aí o Inter vai saindo. Luiz Carlos Martins girou pra frente. Aí o Claudinho. O goleiro Ronaldo. Aí o vamos chegando a sete minutos neste primeiro tempo. O time do Bahia parte. O Inter se segura. Era o que era esperado, né? Exatamente isso aí. O Inter muito cauteloso. O Bahia tentando atacar. O Bahia meio desmontado ali no seu meio. Porque o Gil não joga hoje. E praticamente desarrumou um pouquinho. No sentido marcação. O Bahia é um pouquinho preocupado porque também não tem o seu lateral. O Paulo Robson que sobe muito. Vai bem no apoio. Mas vai o Bahia de novo. E vai com o Bobo lá pela direita. Recebendo um ótimo passe de Zé Carlos. Ele tanta finta. É esperto. Botou na frente. Foi pro chão. Não houve nada. Romualdo mandou a seguir. Garantini. Aí o Zé Carlos. Aí o Romualdo já paralisando o jogo. Alta que favorece ao Bahia no seu campo de ataque. Aí o replay. Na câmera invertida por um outro lado. Pra você a tentativa da jogada do Bobo. Você viu que não houve absolutamente nada. E aí a preocupação do Tafarel. Fica pedindo ali a marcação. O Inter já fez três faltas. E bola na área do Inter. Tarantini no capricho. Jogou. Ela passou. Claudi faz a finta. Bate cruzado dentro da pequena área. Se safa de qualquer maneira o time do Inter. Passa sufoco o Internacional no princípio do jogo. Aí o Luiz Carlos Martins. Olha o replay aí. Por trás do gol. Você viu? O Inter recupera e tenta ligar o contra-ataque. Pode ser perigoso. Mas o Claudinho que faz boa partida nesse princípio do jogo. Não deixou chegar o Nilson e buscou o recuo pro Ronaldo. Então o Bahia se arma de novo. Vai a luta outra vez. Edinho botou na frente. Aí o Bobo. E o Bahia na movimentação. O próprio Bobo. Marcação deu duro em cima dele. O Luiz Carlos Martins. Ele tá enfiado de bola pro Maurício. É do jeitinho que ele gosta, hein? O Edu corre lá pelo meio. O Nilson ficou pra trás. Jogou pro Edu. Fechou impedido. Garantini chegou junto com ele. A bola passou. Ele não conseguiu complementar. Fechava já impedido. Marcou o Wilton José da Costa. Mas Raul mostra o que o Inter quer. E como ele pode jogar. Exatamente. O Bahia não tem hoje uma grande marcação. Dá muita liberdade. É o Internacional em facilidade. O Inter tá chegando rapidamente no contra-ataque. Então lá vai o Bahia de novo. Vai a luta. A Carlos tenta o lance lá pela direita. Ainda achou um espaço pro trabalho. O Inter se segura de qualquer maneira a chance. Cafarello apenas olha lá passar. Aí o replay do lance pra você. Bola batida na rede direto pelo lado de fora. E na câmera invertida. Outra vez o lance. Aí o Cafarello pra cobrança. Nilson não acha nada. E ela fica de graça pro Ronaldo. 89. A Globo pega pra valer. Caninha 51. Uma boa ideia. Aí o Bahia sai jogando. João Marcelo. Paulo Rodrigues. Anantini. Edu da Duro em cima dele. Outra vez Paulo Rodrigues. Enfiada de bola. Aguirre Garay subiu. Escorou de cabeça. Chegou o João Luiz. Aí a bola saiu. Vamos lá conferir o tempo de jogo neste 0x0. Vamos chegando aos 11 minutos. Este primeiro tempo no 0x0. De Bahia e Inter na Fonte Nova. Anantini de novo. O lançamento pra área. A bola tocada pra trás. E o Cafarello apenas conferindo. Luiz Carlos. Vai chegar na frente pro Maurício. Marcado por dois. Paulo Rodrigues da Duro. Marquinho também. Ele volta atrás pro Luiz Carlos. Luiz Carlos Vink. Maurício ficou no chão. E o time do Inter toca a bola. Maurício está sentindo o tornozelo esquerdo. Ele levou uma pancada ali. E o Cafarello joga pra fora. Pra que o jogador do Inter possa ser atendido. Mais ou menos 12 minutos deste primeiro tempo. No 0x0. Bahia e Inter na Fonte Nova. O primeiro jogo da grande decisão da Copa União. 1.988. Abel. O Bahia pressionando nesse início. É normal. Era normal sair assim. Nós estamos saindo na marcação do Paulo Rodrigues. Muito lá no campo dele. Fica um espaço muito grande pra movimentação do Bobô. E está trazendo Norberto aqui pro lado esquerdo. Tem que ter atenção na cobertura. Técnico Abel do Inter Nacional. Pila Maia o Bahia de novo. O Noruiz fica fora. O Inter fica com 10. Enfiada de bola. João Luiz chega pra fazer o corte. Gira pra frente. Aí ninguém do Inter. Apenas vai se ajeitando o time do Bahia. Claudinho. Aí o zagueirão número 4. Ninguém marca. Ele vai à luta. Vai-se embora. Puxa o time à frente. Buscou o apoio do Edinho lá pela esquerda. Na tentativa da triangulação. A bola foi pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta para Tafarel. 89. E a Globo pega pra valer. Aí o Tafarel pra cobrança. Vamos conferir aí. Como anda o jogo. Repare lá. Vamos chegando aos 13 minutos e 30. Neste primeiro tempo e o placar do 0x0. Bahia e Internacional. Tá bem o Inter de novo. Maurício que já está recuperado. Luiz Carlos. Ela passa à frente do Leomir. Chega atrás pra Norberto. Faz um giro. Protege bem. Puxou de lado. Busca jogo no apoio de João Luiz. Aí pra Edu. A tabela mal feita. Atalantini tira. Osmar tenta o toque mais à frente. E o Romualdo marcando a falta. O lance que favorece o time do Bahia. Tarantini na cobrança. João Luiz escora de cabeça. Norberto chega. Tentativa com o Edu. Ele sempre na marcação do Tarantini. Ele vai pra cima na marcação. O Tarantini foi mais nas pernas do Edu do que na bola. O Romualdo não deu nada. Então ele atropelou na segunda. Aí o Romualdo deu. A alta que favorece é o Inter. Romualdo quer pressa. Olha o replay aí. Olha lá. Meteu a sola das duas chuteiras à frente. E rasgou pra cima do Edu. Aí o Edu. Enfiou pra João Luiz. O lance é bom. A bola cruzada antes que ela chegasse para a defesa de Ronaldo. Tocou no Paulo Rodrigues. Foi pra fora. Escanteio quando nós vamos chegando aos 15 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio lá pela esquerda do seu ataque, o time do Inter. Olha a gritaria na área. Todo mundo fala. Ali o Ronaldo. E vem bola na área do Bahia. O 9 é Nilson. O 4 é Nenê. O 3 é Aguirre Garay. O 7 é Maurício. Jogadores altos. Mas é alta também. A zaga do time do Bahia. Principalmente com o Claudio. A bola vem por baixo. O Paulo Rodrigues tira. Aí o Osmar ajeita. Luiz Carlos meteu a mão na bola. Levou vantagem ao Bahia. Cobou e enfiou na frente. Entrativa do Charles. O Norberto deu duro. Tomou dele. O Romualdo deu a falta. Ele se irritou. E o Romualdo deu as costas. Vai querer complicar agora? Agora, meu. Aos 16 do primeiro tempo. Só se eu não conhecesse o Romualdo. No que o Norberto armou a confusão. Ele virou as costas. Não viu, né, Raul? Trinta anos de praia, né, Raul? Em bola na área do Inter. Paulo Rodrigues na cobrança. Bateu fechado. Olha a chance. Aguirre Garay tira de qualquer maneira. E aí é lateral Bahia. Tafarel fica lá pedindo marcação. Luiz Carlos chegou. Acabou com a festa. Acendeu outro lateral. Bahia permanece no ataque. Olha o Tafarel junto à trave. O Edinho movimenta. O Botenta. Luiz Carlos foi o último a tocar. O lateral outra vez é do Bahia. Edinho. E outra vez a bola colocada pra fora. Só que agora o Romualdo deu a jogada perigosa na entrada do Luiz Carlos Martins. E a volta é cobrança em dois lances. Olha o braço erguido. O braço direito do Romualdo. Determina a cobrança em dois lances. O Tafarel lá embaixo. O Edinho vai na cobrança. Outra vez vai bola na área do Inter. Volta inteira o time do Inter na marcação. Bom Luiz escora. O Bahia vai tentar agora lá pela direita. E outra vez a falta. Outra vez reclama os jogadores do Inter. Mas outra vez a falta está marcada. 17 e 45. Olha o Zé Carlos como pegou o Edu. Como chegou em cima dele. E o Tarantini já está ali prontinho pra cobrança. Leva seis jogadores pra área do time do Bahia. Traz sete na marcação o Inter. Mais o Tafarel. A bola bem fechada. Tafarel subiu. A bola era dele. Ele levou a trombada. Realmente houve a falta. Caiu de mau jeito o Tafarel. Em cima do lance o Romualdo marcou. A falta no goleiro Tafarel. Olha aí por trás do gol pra você conferir. Como o Tafarel vai subir. A bola era dele. Ele foi tocado por baixo. Caiu de mau jeito. A falta está marcada. 89. E a Globo peca pra valer. Tiro, Márcio, como é que está o Evaristo aí? Tiro, depois você me diz aí como é que está o Evaristo. Está calmo acompanhando o jogo. É, o técnico Evaristo de Macedo não costuma dar entrevistas durante as partidas e também dá poucas orientações aos jogadores. Até agora, apenas a fisionomia dele evidencia um certo nervosismo. Mas ele até agora não falou nada com os jogadores. E o Abelão, Marcelo? O nervosismo dele é claro. Já fumou seis cigarros. Por aí você pode ter uma ideia de como ele está nervoso. Aí a falta que favorece ao Inter. Já já nós vamos chegar a uma marca importante do jogo. Os 20 minutos do primeiro tempo. Dá pro Raul fazer uma análise da tendência do jogo. Lá vai o Inter. O lance é bom. A bola cruzada. A chance. Goal do Inter. 1 a 0 para o Inter. Aos 19 e 40. Aí um replay pra você. Como o Leomir chegou pelo meio. Pra tocar no cruzamento da esquerda. De perna à esquerda. Pra fazer 1 a 0 para o Inter. Por trás do gol outra vez. Como o Leomir na perna direita. Estica a perna. Faz o toque. Deixa lá dentro e parte pro abraço. Na câmera invertida pra você acompanhar. O Edu faz o cruzamento. E o Leomir fecha firme pelo meio. Pra botar o Inter na frente. 1 para o Inter. 0 para o Bahia. O Inter já tinha a vantagem dos dois empates. Põe um pouco mais de frente. Sai 1 a 0 em cima do Bahia, Raul. É realmente uma senhora vantagem. O Bahia, eu dizia, é muito vulnerável no seu meio campo. Perdeu o Gil e perdeu também o domínio, o controle. A marcação nesse setor importante do campo. O Internacional aceitou o ataque do Bahia, mas era muito perigoso no contra-ataque. É o primeiro gol de Leomir na Copa União. Ele que está substituindo hoje, Luiz Fernando. Um primeiro gol. Mas um gol que pode ser importantíssimo. Porque o time do Bahia vai ter que mais ainda partir pro tudo ou nada. A galera vai empurrar. Agora ela dá um tempo aí, né? Assustou. Tomou um susto. Mas ela vai empurrar e o Bahia vai ter que sair de qualquer maneira. Tomou o mesmo susto contra o Fluminense. E soube se recuperar. A galera gritou, o Bahia foi lá. Empatou ainda no primeiro tempo e virou o jogo. Vencendo a partida por 2 a 1. Também de virada o Inter chegou a esta final. Porque perdia 1 a 0 para o Grêmio. Tinha um jogador expulso, tinha um jogador a menos. Casimiro foi expulso, por isso não joga. E o Inter também virou a partida para 2 a 1. Aí a falta. Alta do homem do gol, o Leomir. Aí o Zé Carlos faz a movimentação rapidinha para o João Marcelo. Ele vai puxar o Bahia à frente. Chegou Paulo Rodrigues. Bateu o Tafarel, meteu para fora. A jogada bem transada. O Paulo Rodrigues chegou soltando a bomba. E o replay por trás do gol, olha só. O Osmar ajeitou. O Paulo Rodrigues soltou. O Tafarel pegou. E aí vem cruzamento. Agora vai todo para cima o time do Bahia. A bola vem por baixo. Um corte é feito. Recupera o Bahia. Bobô toca de calcanhar. Aqui, Rigarai tira de qualquer maneira. Tarantino insiste. Osmar recebe. Arrisca. Jogo na área. O Nenê raspou de cabeça. O Tafarel foi lá conferir para ficar com ela. 89. A Globo pega para a Valeu. A galera chia porque o recuo de bola veio quase lá do meio campo. Depois desse ataque, quero saber também a opinião do Juca Kifuri. Como é que ele está vendo este princípio de partida? Eu dizia. Estava preparando para o Raul. Ele já entrou, falou no gol. Porque eu dizia que nós estávamos chegando a uma marca importante dos 20 minutos. Que dá para sentir a tendência de um jogo. E exatamente em cima da marca dos 20. Que o Inter chegou ao gol de 1 a 0. E aí, Juca? Eu acho que todo mundo esperava um Bahia muito mais agressivo. Acho que o próprio time do Inter esperava receber o sufoco que, por exemplo, recebeu em Minas do Cruzeiro. E recebeu do próprio prêmio no Olímpico. E a verdade é que isso não está acontecendo. O Inter é muito mais time até aqui. Sabe muito mais o que faz. Vai você. Eu vou com o Bahia. Com o Bobô. O Paulo botou na frente. Brigou por ela. Os jogadores do Inter ficam pedindo o tiro de meta. O Romaldo diz que não. Diz que o toque foi do Nenê. Que a bola é lá pela direita. O Zé Carlos por ali que foi quem disputou o lance. E a torcida pega fogo de novo. Ela sabe que é muito importante no jogo. Saiu fechado. O toque de cabeça. Chica! Se a bola girar na de qualquer maneira. A Guirri Garay por ali. O Nilson meteu o pé na bola pra atirar. Olha que ela ficou na frente do Nenê. Ali o Charles. E outra vez vem a bola na área do Inter. Nós vamos com 24 minutos. Vamos lançar lá pela esquerda. Tafarel não foi de novo. Mas ela ficou difícil. Na cabeçada do jogador do Bahia. Mal posicionado. Saiu longe. A esquerda do gol de Tafarel. 89. E a Globo peca pra valer. Aplique seu dinheiro no fundo bratesco de curto prazo. Nominativo ou ao portador. Melhor em todos os sentidos. Aí o Tafarel. 1x0. Tá bom demais. Aqui que ele vai ter pressa. Só que pegou mal na bola. Aí a lateral Bahia. As rosas são para os ricos. Segundo capítulo. Hoje. Depois do futebol. Bahia dentro. E outra vez o corte é feito. E outra vez a lateral. Alá o Tarantini. O Inter recupera. Aí o Nilson. Leomir bate. Depois Edu. Chegou para o Luiz Carlos. Maurício partiu também o Nilson. O impedimento está marcado. Os dois. Pela direita o Maurício. Pela esquerda o Nilson. Os dois fechando impedidos. Em cima o Wilton. José da Costa marcou. O Bahia joga contra o Inter. Joga contra a vantagem do Inter. Joga contra o resultado do jogo. E joga contra o relógio. Tem que ir para cima. Time consciente. Norberto segura por ali. Paulo Rodrigues. Sabe muito de futebol. Charles girou. E levou a pancada. Ali o Leomir. E está aí o longo alto. E o Paulo Rodrigues chegando ali. De frente para o gol do Tafarel. Mas de muito longe. Tivemos aí muitas faltas. De lado a lado. Olha só. O Bahia cometeu três faltas. O Inter oito. O Bahia fica mais tempo ali no ataque. Como agora. Outra vez o corte. Outra vez a bola do Bahia. Não é um jogo de muitas faltas não. Três faltas do Bahia. Oito do Inter. Vamos a vinte e sete minutos deste primeiro tempo. O Paulo Rodrigues jogou bonito mas perdeu. Luiz Carlos Martins. Sai rapidinho o time do Inter. Ele é muito efetivo nesse contra-ataque. Olha a enfiada do Maurício. Para o Luiz Carlos Martins. Na sorte e no bolo. Ele levou o botão na frente. Quando tanto cruzamento. Não tinha espaço. Porque o João Marcelo vinha fervendo para cima dele. Ele jogou para fora. E aí apenas tiro de meta. Para o goleirão Ronaldo. Se o Tafarel não tem pressa olha só. O Ronaldo não quer perder tempo nenhum. Não é mais um gol não. Aí é preciso de dois. Precisa virar. Para levar a vantagem para ele em Porto Alegre. Por isso é que tem pressa. Por isso é que vai para cima. Mas aí o passe mal feito. É apenas lateral para o Inter. Outro dado importante nessa altura também. Temos mais esse passe errado. Um pouquinho nós vamos ver aí. A estatística do jogo. Como é que andam as coisas aí. Nos passes errados. Porque isso é muito importante. No jogo de futebol. Aí vai a luta. Charles. Ficou no chão o Norberto. Chegou a marcação. Então vamos ver aí os passes errados. Como é que eles andam? O Bahia errou 13 passes. E o Inter errou 9. O Bahia com 4 passes errados. A mais. Vai dar mais ou menos a mesma coisa né Raul. Porque o Bahia teve mais tempo a bola nos 10. Exatamente. Insiste muito mais. O Internacional está na espera. Muito arrumadinho. E bem arrumadinho também no contra-ataque. Mas o Bahia vem a luta. Vai pouco. Mas vai bem o Internacional. Maurício. Chega dura a marcação do Edinho em cima dele. Cometeu a falta. Maurício foi para o chão. Luz Carlos valoriza um pouco. E aí o Inter vai cozinhando o jogo. Não parece Raul que é fundamentalmente para evitar que o Bahia possa fazer esse estádio ferver. Exatamente. O time do Internacional é muito experiente. Sabe exatamente o que faz. Não deixa o jogo correr muito. E tem o jogo nas suas mãos. Melhor, nos seus pés. Mas o Bahia é valente. O Bahia é forte. Já mostrou por que está nessa final. E vai a luta. Vai o Bobo. Aqui o Igaray deu duro em cima dele. Tomou. E já tem espaço o Inter de novo. São 3 contra 3. Maurício. Ele deu um passo a mais. O lançamento do Edu era esperto. Ele deu um passo antes da hora. Então lá vem o Bahia outra vez. A galera vem junto. Paulo Rodrigues. Zé Carlos. Abriu pela direita. Lá vem o Bahia para levar perigo. Bobo e Charles aguardando o cruzamento. Sai muito forte. Direto para fora. É só tiro de meta para o Tafarel. 89. E a Globo pega para valer. Caninha 51. Uma boa ideia. Aí o Tafarel para a cobrança. O Abel está mais calmo agora, Marcelo? O Abel está acendendo o seu oitavo cigarro. Abel, no último jogo o Internacional perdia de 1 a 0. Vai, Galvão. Segura aí, Marcelo, porque o Inter vem chegando o Vinha, né? Mais um impedimento do Maurício. Esse impedimento do Maurício é o jogador que mais fica impedimento no Internacional. 22 vezes. Abel, como é que o Internacional pode fazer para não ser surpreendido por uma reação como foi o Grêmio? Estamos abrindo muito o meio campo. Tem que ter mais cuidado. Estamos abrindo. Falta, vai dois para a bola e larga os homens. Não pode. O Romualdo complicando. Encoxa aqui, ele marca. Está dificultando. Todo contra-ataque, ela pega os caras com a coça na mão. Tem que ter tranquilidade. Aí, o Abel, no seu jeito típico. E lá vai o Inter. Luiz Carlos, o Vink. Fez a finta. Pediu a falta. O Romualdo não deu. É tiro de meta, vai. E o Evaristo não fala, mas o tiro está ali do lado dele. O que ele está dizendo aí, Tino? Ou ele também não diz? Pois é, ele não apenas não fala, como chegou a chamar a atenção do zagueiro, o Nilmar, que está na reserva. O Nilmar estava orientando os jogadores e o Evaristo chamou a atenção dele para que ele ficasse quieto. Mas sabe das coisas o Evaristo, hein? Excelente técnico. Olha o Osmar aí. Levou vantagem em cima do Nenê. Tentou rasgar pela área, veio a cobertura. O João Luiz veio lá do outro lado para fazer a cobertura. Claudio bateu mal na bola. Edu ajeitou. Nilson. Joga bonito, mas não ganha espaço. Aí para Maurício. Outra vez com o Nilson. Vamos nos aproximando dos 32 minutos do primeiro tempo. o Inter vai pensando no 1 a 0 o gol de Leomir. Lá se mal feito para Norberto. Meio de graça para o Osmar. Agora sim o time do Bahia tem espaço, hein? Bobô saiu com ela, tocou na frente para tentar receber de volta. O Aguirre Garay rasgou ali pelo meio e cometeu a falta. Em cima do lance, o Romualdo marcou. Essa já é um pouquinho mais perto. Dá para alguém arriscar. Até porque para fazer tem que chutar, né? Exatamente. Tudo porque o Norberto errou aqui um passe no ataque do Internacional. Consequência é essa falta perigosa. Daqui a pouco vamos saber como é que andam aí os chutes a gol. O Inter já botou uma lá. No gol de Leomir. Barreira de 4 do time do Inter. Vamos lançar direto, mas muito longe do gol do Taparel. Oitenta e nove. A Globo pega para a Valeiro. Saiu o Taparel. Aí você confere o placar. Zero Bahia, um Inter. Rafael bateu para frente. Edu não achou nada. João Marcelo chega com o Nilson. Faz apenas a proteção para ficar com o lateral para o time do Bahia. Claudio recebe. Paulo Rodrigues encosta para receber e recebe. Ele é quem arma as jogadas no time da casa. Luiz Carlos vem à sua frente. Escojou com o Charles. Ficou outra vez a Paulo Rodrigues. Enfiou na frente. Aqui o Igaray ficou no meio do caminho. João Luiz também. E o Nenê fazendo recuo para o Taparel. Na frente ali do Bobô. Espertinho o Taparel. Liga o jogo lá na esquerda. O Inter se ajeita. Luiz Carlos ajeita no peito. Bota na frente. Ganha espaço. Puxa o Colorado à frente. Paulo Rodrigues dá o combate. Edinho chegou certo no lance. Marquinho. Luiz Carlos briga por ela. Outra vez Edinho. Não tem saída. Voltou com o goleiro Ronaldo. Roger Moore é 0-0-7 contra o homem com a pistola de ouro. Amanhã em tela quente. Aí o Inter. Dono da bola e do jogo. Se a Carlos dá duro, esperto em cima do Leomir, acabou ficando com o lateral. Osmar. Corte feito, mas o Bahia insiste. Torcida dá um tempo, hein? A enfiada na frente. A chance. Bobô vai no chão. Charles reclamou ali. O Zé Carlos também. Não houve absolutamente nada. Olha o replay. A enfiada de bola. Olha lá. Corte por baixo, na câmera invertida, pegando pelo outro lado. Você pega todos os detalhes. Confere de todos os lados. E agora sim, o técnico Evaristo de Macedo faz a primeira orientação aos jogadores. Ele quer que o jogador Marquinhos ocupe mais o lado esquerdo do campo. Passamos dos 35. Acerta o Evaristo, Raul? Está. O Evaristo é um homem competente. Sabe o que faz. Tem um problema. Os dois jogadores que saíram, realmente, prejudicam muito o andamento do Bahia. Perdeu toda, inclusive, a característica de jogo. Está meio perdido em campo o Bahia. Mas vai a luta. Começa com o Claudio. Luiz Carlos, chegador da marcação do Marquinhos. Ele mais na esquerda, que é onde o Evaristo quer. Para abrir um pouquinho, né? Para tentar achar o espaço. O Marcelo mete para frente, mas mete muito mal. Aí você vê o banco de reservas do Bahia. Recebeu o goleiro Rogério ali, bateu palma. Incentivou um incentivo meio desanimado. E o Inter se ajeita. Partilheiro Nilson. Leomir. Charles vem em cima dele. Ele toca mais atrás. Norberto e mais atrás ainda Luiz Carlos. Não quis jogar para trás, fez errado. Sobra do time do Bahia. Aí o Charles. Dentro da finta. Sai da marcação de Norberto. Busca jogo com Zé Carlos. Vem chegando o Bahia. Pode levar perigo no lance. Olha o cruzamento. Olha a chance, o toque. Gol! Bobou! Faz explodir a Fonte Nova. Aos 37 do primeiro tempo. Deu para sentir. Quando o Charles abriu, tocou no Zé Carlos. Eu disse, pode levar perigo. Marcou bobeira a defesa do Inter. Olha só por trás. Você vai ver. Marca bobeira a defesa. Nem a Gui Rigarai. Nem Nenê. Bobou fechou. Bedeu a cabeça e saiu para o abraço. Fica tudo igual na Fonte Nova. Pela câmera invertida. Pelo outro lado do campo. Você pega o Bobou de frente. Chegando para fazer o gol. Tudo igual na Fonte Nova. Um para o Inter. Um para o Bahia. Tira o prejuízo do time do Bahia. E agora nesse finalzinho pode acontecer aquilo que o Inter não queria. Vai pegar fogo o estádio. Torcida vai botar para ferver. O Inter tenta dar a resposta de imediato. Maurício faz a firula. Não tem a perna esquerda para chutar. Buscou para a direita. Perdeu para a pau. Olha só. Está no meio do campo, mas a galera vai junto. Olha vai Marquinhos. Bobou meteu uma rosca na bola ali. Ela chegou fácil para a defesa de Itafarel. 89. A Globo pega para a Valeu. Aí a briga no lance do Luiz Carlos Martins com o Paulo Rodrigues. Os dois se estranharam. Olha o Evaristo aí. Não gostou não. E o Bobou que marcou também o primeiro gol na virada contra o Fluminense aqui no estádio da Fonte Nova. Fez o quinto gol dele na Copa União. É o vice-artilheiro do Bahia. E olha. O baiano é supercioso. O brasileiro é. O baiano em especial. E o Tino Marcos lembrava. O Bobou marcou o primeiro gol na virada contra o Fluminense. De cabeça também. Foi lá e beliscou de cabeça. E o Inter agora vai ter que ter cabeça, hein, Raul? Porque a galera vai que vai e o time do Bahia vai junto. É, vamos ter o comportamento agora do Inter. É um momento difícil. Mas de qualquer forma foi um... O gol foi um erro de posicionamento da sua defesa. E o Bobou mais uma vez, ao contrário disso, muito bem posicionado, faturou para o Bahia. Agora vamos ver a reação do Inter. Aí o Luiz Carlos ajeitou bonito para a Leomir. Ele viu o João Luiz subindo lá pela esquerda. Aí é que o Inter tem que dar uma esfriada nas coisas. Deixa outra vez com o Leomir. O Bahia não. Quer a marcação. Quer tomar o espaço. Quer a bola. Quer partir. Edu tenta arrancar, dá lá pela esquerda. Paulo Rodrigues e Tarantini. O campo ficou curto para o Edu. Ele saiu com o bola e tudo. É só tiro de meta para o goleiro Ronaldo. 89. Agobo pega para valer. Gritos de mais um, mais um, mais um. O placar eletrônico fica piscando mais um, mais um e a torcida vai no embalo. Aí o Bahia. Edinho. Bola bate no Luiz Carlos. É lateral para o Bahia. As demissões de funcionários públicos no governo federal, nos estados e municípios. Fantástico. Neste domingo, oito da noite. Zé Carlos. Paulo Rodrigues. Sai da marcação. Leva vantagem na falta. Tarantini parte no apoio pela direita. Ele arriscou. Bateu de longe. Deu susto no Tafarel. Olha o placar aí. Olha aí. Mais um, mais um, mais um. A galera entra na festa e você vai curtir aí o replay. Paulo Rodrigues arriscou. Tafarel foi só para conferir, né? Bola tocou no jogador do Inter. Desfiou. Não dava para o Tafarel chegar. Então é escanteio e vem bola na área do Inter de novo. 41 e 25. Aí a cobrança. Bem por baixo. Corte feito. Sobra de bola do time do Bahia. Edinho. Bobô. Lá vem Bahia. Olha o cruzamento. Por baixo tirou Aguirre Garay. Já não consegue ligar facilmente o contra-ataque o time do Inter. Já não tem espaço ali no meio-campo para trabalhar com calma. Luiz Carlos. Partindo Nilson e Maurício. A enfiada de bola é pela direita. Primeiro para Maurício. Cortou o lance do jogo. Ficou marcado pelo Claudio. Tocou e tocou muito bem para Edu. Arriscou o chute. Bateu prensado. Bateu mascado. Ela saiu. Foi para fora. O Romualdo está dizendo que houve o desvio. Realmente houve. Então é cobrança de escanteio lá na ponta esquerda. Vamos falando de escanteio. Vamos ver. Como é que andam aí os escanteios. O Bahia cedeu um. Cede agora o Inter. O Inter já cedeu seis. O Bahia ficou ali pressionando. O jogo é do mais na área. O Rodrigues tira. O lateral é do Inter. 42 e 35. O intervalo do jogo. O Léo Batista vai nos dar toda a matemática. Vai nos mostrar os gols. Os melhores momentos. Vai conversar com o Juca Kifuri. Que vai trazer a sua opinião. Sobre este primeiro tempo do primeiro jogo da grande decisão da Copa União. Que você vai curtindo na Globo. Alta em cima do Paulo Rodrigues. 43 minutos. Vamos conferir já já esse tempo aí. Nenê corta. Nilson. Passamos. Dos 43. 11, 12 e 13. E o placar 1 a 1. Bahia e Inter. Leomiro para o Inter. Bobo para o Bahia. E aí o jogo paralisado. Se essa bola sair. O ataque parar para o Raul dizer o que ele achou nesse primeiro tempo. Aí a lateral para o Bahia no campo de ataque. Ficou sentido o jogador do Bahia, o Marquinhos. Romualdo vai lá. Ele reclama de uma entrada depois da definição do lance. Romualdo dá uma olhada. Diz que não ouvi nada não. Bate o lateral aí. Vamos jogar. Vamos deixar de conversa. 43 e 50. 1 a 1 na Fonte Nova. Segundo jogo no próximo domingo, você sabe, no Beira Rio, em Porto Alegre. A Globo vai lá para conferir para você ao vivo. Romualdo deu a falta do Luiz Carlos. Então o Bahia vai ter a chance no finalzinho do primeiro tempo de jogar na área para ver o que acontece. As vezes acontece. O Inter capricha ali na marcação. aí vai pela fechada, a Tafarel não vai. A bola bateu na mão do jogador, mas ele vinha caindo com o corpo. Lance normal, Tarantini arriscou. De longe, Tafarel pegou. E aí, Raul? Olha, o Internacional começou bem a partida. O Bahia atacava só na boa, só ia na certa. Conseguiu a sua vantagem. Mas comecei... Olha o replay. Mas, de qualquer forma, o Bahia conseguiu reagir. E numa falha de colocação de defesa no time do Inter, o Bopo, mais uma vez, muito bem colocado, conseguiu faturar o empate. O Inter me parece um time mais bem posicionado em campo. O Inter jogou o melhor futebol, para mim. O Bahia insistiu, se complicou um pouco, errou muitos passes. E o placar me parece até injusto, embora o Bahia tenha tido um volume de jogo maior. Passamos nos 45. Ficamos por conta dos descontos do senhor Romualdo Arpifilho. O Inter vai à luta na tentativa do Luiz Carlos Martins. Edinho toma de frente, não quer saber de conversa. Gira, joga para longe. Norberto ajeita. Buscou a subida de João Luiz lá pela esquerda. Falta espaço para o cruzamento. Mesmo assim, ele achou bem o Edu. Matou e passou, esqueceu da bola. Paulo Rodrigues fica com ela. 45 e 45 e lá vem Bahia. Lá vem Osmar. Ela enfiada de bola. Luiz Carlos escora. A sobra ali. Ela do Bahia, mas... O lance foi desperdiçado. Romualdo tomou o caminho do centro. Vai terminar. Ergueu o braço direito. A pita Romualdo Arpifilho. Que. Aikka. Não. O que? Aps. 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 Tira. Aps. 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 B A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?